Ei, você aí! Quer ganhar 100 reais jogando no seu smartphone? Então, basta ficar em primeiro lugar! E caso você não fique em primeiro lugar, do segundo ao vigésimo você ainda pode ganhar um gift card! Então, baixe agora os jogos, avalie com 5 estrelas e se inscreva no canal do Paz Games pra ver o resultado do sorteio na live! Então é isso aí! Os links estão na descrição! Falou! Ai, ai! Um dia eu quero ser um mago de verdade! Eu vou ter um cajado bonito e vou soltar muitas skills! Ei, cara! Você ouviu o que o Jorge disse? Que ele queria ser um mago de verdade? É! Acho que ele tá cheirando o gás do Shinged por aí! Não, cara! Dizem que ele usa crack! Ei, galera! Vamos focar o inibidor aqui! Quero voltar à base e comprar um Megazord! Quero vir monstrão! Vou ficar monstro! O que vai querer, Sr. Minion? Eu quero um robô tunado! Tá bom! Olha só pra mim agora! Tô mais forte com o raço do meu time! Ah, eu vou levar tudo! Vou dar a gente sozinha! Eu destruo essa torre aqui também! Vamos, pessoal! Vamos para a guerra! Vamos voltar! What the fuck, mano? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu tô ficando muito louco com esse gás! Riot! Quem foi, filho da puta? Quem inventou isso? Segura esse Shinged! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Eu sou isso! Ai, meu Deus! Eu sou isso! Ai, meu Deus! Eu sou isso! Ai, meu Deus! Eu sou o Caetano! Comecei a jogar ontem! Ai, meu Deus! Eu sou o Caetano! Eu sei o que eu tô fazendo! Segura esse cara! Segura esse cara! Segura esse cara! Segura esse cara! Vai morrer! Vai morrer! Quero pra nós, galera! Quero pra nós! Não! Não acredito! E o Kiwi ainda ficou pra ela! Depois quer que a gente vira Super Minion? E não sabe por que a gente não tem Gold! A Kiwi é minha! Ah, obrigada, escravos! É, infelizmente vocês não têm dinheiro pra comprar o robô porque a Oeste pegou todas as kills! Aí, ó! Tá vendo? Ela matou! Agora eu fiquei sem Gold! Gente, socorro! Não me mata! Tô caindo! Dá Fireplay, por favor! Dá Fireplay! Leg! 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 Fireplay, p***! O erro! Aqui é BR, p***! Ah, você tá achando que tá na Coreia? A gente vai te matar! Ei, José! Não é por nada não, mas tem um Minion muito estranho do seu lado! Ai, meu Deus! É o Vaker! Dizem que ele sequestra os Minions pra transformar em prostitutas! Corre! Ei, José! Quem que é esse campeão ali do lado ali, ó? Hahaha! Isso não é campeão não! Isso daí é uma Ward! Ah, mas ele tá se mexendo! Ah, não dá trabalho não, vai! É uma Ward 3D! Ah, mas ele tá se mexendo!